Moto E13 por 94.139 reais Nossa, até me confundiu o preço aqui, ó Porque tá muito barato, galera Olha só, galera 900... 900 não, meu Deus 94.000 reais no Moto E13 Eu acho que vale bastante a pena Mas vamos falar das especificações dele Galera, brincadeiras à parte Isso aqui é só um erro de preço que eles devem ter botado aqui, ok? Mas eu vou aproveitar e fazer logo um vídeo E se vale a pena atualmente Um Moto E13, pra quem quer saber, beleza? E bom, tirando esse preço Esse preço aqui só foi uma brincadeira Uma piada logo no começo do vídeo Mas vamos falar aqui direto do aparelho, ok? Ele tem 4GB de memória RAM Mas tem outra versão com 2 E tem 64GB de memória interna Com uma versão também de 32, ok? Que é uma mais básica Que tá em torno de 700, 800 reais E galera, sinceramente Não vale muito a pena o Moto E13 Por 700 reais Porque no preço de 700 reais Existe esse aqui O Moto E32, beleza galera? Olha só Ele tá por 800 reais em 10 vezes à vista À vista 10 vezes à vista, meu Deus Mas ele tá Olha só O preço À vista dele Tá 719, galera Tá muito barato Pra um aparelho desse Com 90Hz De atualização Uma câmera de 50 megapixels Acho que é 50 megapixels Não, não Acho que é 13, galera É 13 Não, 16 Meu Deus do céu É 16 megapixels Processador Unisoc T606 4GB de memória RAM 64GB de memória interna Com leitores digitais 5.000 mAh E algumas coisinhas bem legais, ok? Mas então é isso O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber muito a sua opinião E sim Pois é Esse preço aqui é muito estranho É isso Até mais E fui